No último sábado, o Legislativo Paulistano homenageou o diretor internacional do Rotary Club com título de cidadão paulistano. A solenidade contou com a presença de rotarianos do Brasil e do mundo. A entrega do título de cidadão paulistano aconteceu durante a 45ª edição do Instituto Rotary, evento que reúne lideranças, futuros governadores de distrito, presidentes e diretores, além dos curadores da Fundação Rotária e líderes regionais. A programação especial foi uma parceria entre o Legislativo Paulistano e o Rotary Club. Na cidade de São Paulo, felizmente, nos últimos 20 anos, pelo menos, nós temos rotarianos como vereadores. E isso nos dá muita honra porque representa para nós, rotarianos, a representatividade da organização, mas, sobretudo, que lá no parlamento, que aqui no nosso parlamento, nós temos pessoas de bem que se colocam à disposição de construir o bem, pensando um pouco mais além de si mesmo. Portanto, a relação Rotary na cidade de São Paulo com o parlamento paulistano, ele é sempre constante e sempre muito profícuo. Rotariano há duas décadas, o vereador Gilson Barreto foi o proponente da honraria. O parlamentar falou sobre a atuação de Júlio César frente aos trabalhos internacionais do Rotary. O Júlio César Ojeda é uma pessoa fantástica que trabalha em prol do mundo com o objetivo de servir. E esse encontro em São Paulo está agregando todos os governadores de Rotary do Brasil e muitos também do exterior. Então, está sendo fantástico e o parlamento municipal de São Paulo não poderia deixar de reconhecer e homenagear essa pessoa tão ilustre. O peruano Júlio César Ojeda participa do Rotary Club desde 1987. Especialista em direito público internacional, trabalhou em casos importantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele também é acionista, diretor e gestor de várias empresas do setor industrial e de construção. Ao receber a homenagem, o diretor internacional do Rotary agradeceu emocionado. Muito obrigada, repito novamente, por esse alto honro que como Rotary me compromete ainda mais. Nós somos cidadãos do mundo hoje em dia, mas temos nosso coração latino-americano e parte do meu é brasileiro também. Obrigado. Obrigado.